Tem uma pessoa que estava aqui e disse que você, quando saiu da TV, entrou em depressão. Eu não. Tomou cachaça, ficou em arrebé. Que loucura, eu sou maluco, rapaz. Nada? Nunca. Mas como é que foi sua demissão da TV na época? Foi um baque, né? Eu fiquei triste, como todo mundo fica, mas eu consegui me reinventar, pô. Sabe o que negócio de depressão? Você é maluco? Você fez o quê? Eu fiz tudo. Fui pedir emprego. Fui lá na Aratu pedir emprego. Eu fui na Itapuã pedir emprego. Na rádio. Na rádio. Hoje, de madrugada, fui lá, bati na porta, pedi emprego. Tive que me reinventar. Porque você saiu também da Rádio Sociedade, não foi? Saí. Primeiro da rádio, depois que foi. Primeiro da rádio. Foi bom para você no final das contas. Graças a Deus. Porque você passou por outro veículo. Todas as minhas decisões foram tomadas, acertadas. Eu não me arrependo de absolutamente nada. E a demissão da Recall para mim, hoje, te digo a você, velho. Sem sombra de dúvidas, eu não entendi nada quando aconteceu. Mas hoje eu agradeço. Entendeu? Aí, quando eu saí da Rádio Sociedade, eu digo, meu Deus, eu preciso me encontrar. Certo? Não teve briga. Não teve desentendimento. Eu pedi demissão. Eu fui no diretor e falei, eu não quero mais ficar. Por quê? Porque eu queria algo para eu comandar. Entendeu? E na rádio você fazia o quê? Você não tinha programa? Não. Eu fazia a reportagem. Eu apresentava com o Silvana. Mas eu queria algo para mim, para colocar a minha cara, o meu jeito, o meu formato. Entendeu? E eu sentia que lá eu não ia ter essa abertura que eu consegui pegar em outras emissoras de rádio. Foi quando eu fui para Salvador. Aí passei seis meses lá e fui para a Piatã. Você também rodou de rádio, viu? Eu trabalhei tudo aí no intervalo de um ano. Em um ano, ele trabalhou em todas as rádios? Foi. Você trabalhou junto lá na Piatã? Trabalhei na Piatã, na Salvador duas vezes. Fui para Itapuã. Eu fui para Itapuã de madrugada, pô. Quatro da manhã. Só tinha esse horário para você lá? Só. Só lhe deram esse horário lá? Não, mas aí eu agradeci a Tony. Porque Tony falou, pô, Jojo, aqui está todo mundo pai de família, todo mundo trabalha. E eu não posso demitir ninguém. Eu falei, eu nem quero. Mas se você quiser aqui, você escolhe o horário. Eu falei, quatro da manhã. Ninguém me ouvia. Deixei lá em terceiro lugar. Saia de casa três da manhã só com os malucos, sacizeiro, um bocado de doido na rua. E eu dirigi de chorando, dizendo, meu Deus, o que é isso, meu pai? O que Deus está falando? E você vai entender depois.